Música É isso mesmo Karina, estamos aqui na segunda-feira da Casa.com com muita novidade e a gente vai trazer para você as principais dicas de decoração. Você de casa está enjoado da sala, do quarto, da cozinha, mas tem dúvidas? Então vem com a gente! Hoje a gente vai falar sobre sofás e almofadas, como fazer essa combinação. E eu converso com a designer de interiores, Leda Gaspar, que vai nos dar então essas informações. Leda, então aqui a gente tem um sofá branco, ainda é tendência? O sofá branco é sempre uma tendência porque é uma cor muito fácil de a gente estar compondo a decoração. Esse aqui, por exemplo, com uma cor neutra, a gente pode colocar almofadas coloridas, pode colocar papel de parede com listra, com estampas, pode ousar na decoração das peças também. Então a proposta de tons mais neutros facilita muito na hora da decoração. Na questão das almofadas, o que combina com o sofá branco? Olha, nessa primeira proposta aqui, a gente pode estar usando esse sofá numa sala de estar, que requer, como é um ambiente um pouco mais sofisticado, requer que a gente use almofadas com tecidos mais finos. Como, por exemplo, essa de rosa, a gente tem esse tecido de organza, as almofadas com tecido de seda. Então com esse sofá a gente só pode usar essas almofadas de tecidos finos? Não. No mesmo sofá a gente pode estar compondo com vários tecidos diferentes, dando caras novas conforme o ambiente. Nós montamos uma proposta ali um pouco mais descontraída, onde a gente usou almofadas de composição listra com estampas, que é uma tendência também muito usada atualmente para ambientes como uma sala de home, uma sala de TV, que pede uma decoração mais informal. Quem tem sofá preto, sofá escuro, qual que são as melhores almofadas para deixar no sofá, Oleda? Olha, quando a gente usa um sofá escuro, o ideal é que a gente promova um contraste. Então o interessante é estar usando tons mais claros nas almofadas. Esse sofá aqui preto, todo em suede, super confortável, que tem esse encosto todo articulado, você pode deitar nele, puxa o assento para deixar mais confortável. Então a gente escolheu essas almofadas aqui nos tons de amarelo, bege, para dar uma leveza também, porque a base preta automaticamente já deixa um pouco carregado. Então a almofada mais clara promove essa leveza no ambiente. Para esse tipo de sofá que está super em alta, quais são as almofadas mais indicadas? Então, esse sofá que é um suede com brilho, que está com uma cor diferente, também um cinza azulado, a gente recomenda usar almofadas em tom sobre tom, como foi colocado aqui. Você vê que a gente tem os tons claros, o azul mais escuro e a estampa. Promove uma composição descontraída e ao mesmo tempo sofisticada. Uma opção prática para mudar o ambiente, deixar mais moderno e mais bonito, são os papéis de parede. Eu converso com a Malu Potes, que é especialista em decoração e vai nos dar algumas dicas. Malu, o que você indica para um quarto de casal, por exemplo? Para ficar aquele quarto aconchegante, nós temos papel de parede, em galhos, em ramos, né? Fica muito bonito. Sim, correto. Fica maravilhoso. Deixa um quarto aconchegante. Agora, para as crianças, a gente pode ver até aqui, tem algumas amostras, né? Para quarto de criança. Para o adolescente, as crianças, isso é o provençal, que hoje é a tendência que está em alta. Esse aqui é a listra, que está usando muito. Esse aqui de lista também serve para uma sala, um ambiente, uma sala de estar. Sim, vai depender muito do gosto do cliente, né? Se ele gosta de uma listra, não tem o porquê não usar esse provençal também, que está em alta, muito em alta. Agora, para dar um charme na decoração, a gente tem algumas peças, alguns acessórios, né? Aqui a gente vai mostrar para vocês, que são esses espelhos. Também isso é a tendência, Malu? Sim, se usa muito quando se fala em papel de parede no provençal. Seria esses espelhos, mandalas, né? É o forte agora, no momento, né? São esses daí, que é usado na decoração do provençal. Agora é só aproveitar as dicas para renovar os ambientes e deixar sua casa com um toque mais moderno. Legenda Adriana Zanotto